GALERA, PELESSA, AQUI É O FELIPE COM MAIS UM VIDEO DE SEXPLANE ONCE, VIDEO NÚMERO SESSENTA E QUARO NA LIFETIM GALERA, EU TAVA ME APROXIMANDO QUE AQUI DE PELO HORIZONTE, ESQUEQUEI O FILO CALCUMÁTICO E O AVILO CAIU, MAS FOU CONSIMAR PARA A ROCA MESMO ASSIM, TÁ, MAS POM, VOU PASSAR UM PODO DE PELO HORIZONTE COM TESTINO A FLORIANOPOLIS, NO ARBUS, A CRESCENTE SENÓFICA E A WEBSET VIRTUAL, FIGURA E O BOBS FONSA FEITA POR ME, GALERA, PORQUE LÁ NA WEBSET VIRTUAL, QUE E FIU UMA FEITA PELO LEANTO GALERA, SÁ QUE EI FEZ, O ARBUS AQUES EXIFICIENTE CÁ FLAZ FECO, EU FIZ, O ARBUS AQUES EXIFICIENTE CÁ FLAZ FECO, EU FIZ, O ARBUS AQUES EXIFICIENTE CÁ FLAZ FECO, FUTUR. ENTÃO BORÁ LA VACER, PELO HORIZONTE A FLORIBA, SE VOCÊ Supermão quente e Floripa, nossa alternativa é em Curitiba, tá? Bom, vamos sei lá Vou socar aqui o auto-segurança Senhoras e senhores, bom dia Bem-vindos ao Abjet Virtual O comandante e sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo Para abri-lo, puxem a parte superior Ok, todos os portos e janelos estão fechados de trabalho Pronto para desconectar o rebocador Prendendo o aviso de não fumar E verifiquem o travamento da mesinha à sua frente Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos Em caso de depressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio Coloquem-na sobre o nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua Informamos que seu assento é flutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de energia ao longo do coletor No teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras Quatro janelas sobre as asas e duas portas de traseira E se o senhor quiser já pode acionar os motores Localizem a saída mais próxima de seu assento Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, a NAC É proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores com mouses sem fio Que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável Obrigada por sua atenção Obrigada por sua atenção E aí 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 Operação completa, acione o freio de sancionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Vamos lá galera, se não me engano o voo vai levar as figuras só de a saca de Floripa. Pra que que não viu lá no nosso blog, é um forfe, igual a sem cenário lá, com o aeroporto de Saguaruna. Tem que se abaixar, tá tranquilo. Ah! 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 CRIPULAÇÃO CERCOLASSEM ALCORIÇADA CRIPULAÇÃO CERCOLASSEM ALCORIÇA 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 LA LIE points 400 CRIPULAÇÃO CERCOLASSEMA Dentro de instantes pousaremos em nosso aeroporto de destino. Mantenham os encostos da poltrona na posição vertical de suas mesas fechadas e travadas. Bom, vocês dão uns pra cigarro em Floripa. Nosso pulso vai ser na pista 3-2, tá? Vou colocar mais uma quesitinha, tá? Com a 9 mil pés. Eu só vou crescer pra 6. Repulação, pulso alcoriçado. Bom, eu fiquei uma pelu de foca, galera. Muito obrigado a todos que me avisaram que sempre tem que voar com a perucação de caralho, tá? Eu só liguei agora com o avião no ar, só por que eu porquê esse pulso no chão pra não apagar aqui. Mas, enfim, então, chegando em Floripa. Ué, eu vou colocar aqui normalzinho. Um novo terminal ali. Que eu acho que eu acho que o terraço quer ficar fechado, galera. Que eu acho que o terra? Que eu acho que o terraço quer ficar fechado. Que eu acho que o terraço quer ficar fechado. Que eu acho que isso tem que ficar fechado, né? O que você acha que o trabalho foi rar? Se inscreva no canal. 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 Se... Se inscreva no canal. E... 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 E os que se destinam a esta cidade, deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao Saguampo Aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com a webjet virtual. Esperamos revi-lo em breve. Eu vou parar na Vila e ficar preocupado com o novo terminal, gente. Eu vou escolher aqui aonde. Deixa eu ver se eu assisti os paletes de sirene. Eu vou abrir o Saguay antes de fazer a primeira arremetida. Por que é um poço e eu vou na creche? Por que é um poço e eu vou na creche? Por que é um poço e eu vou na creche? Bem-vindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.